É porque... Mostra os times... Não posso esperar para jogar com o que? Mostra o que? Aí depois tem aqui o... Não sei se foi o ganhador ou foi o que matou mais kills na partida passada O Júlio... Mostra o Heitor ali? Quem tu mostra o Heitor? Tudo? O Júlio... Será que é? O Júlio? Lá... Eles estão na parte de baixo ou vem com a região? Sim... Já vai, cara... Vou sair da cima... Pode ir para direto perto da... A new reaper has arrived. 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 Estou pronto para ir! Tremble em desespero! Estou de volta! Estou pronto! Abre o fogo! Reloadando! Abre o fogo! Bonus survival! Respawners disabled! Tremble em desespero! Você está morto! Não tem como mais voltar a partida. Vai tomar no c**o. Ah, mano. Não, é o jeito que eu morro, cara. Com um bote. Ai, quantos metros que eu tô daí? Falar com o carro dá pra me salvar. Esse gás não tá doendo tanto. Start delivering airdrops. Airdrop delivered. Airdrop, airdrop. Airdrop! O cara nem dá mais velho, agora o outro ganho já tá vindo, então vai dar um pouco mais de jeito. Só joga. Estão ativados. Estão ativados. Estão ativados. Reloading. Reaper has been killed. Supply ship en route. Estou ativados. Start delivering air-drops. Estou ativados. Airdrop delívered. Estou sendo ambushed. Você é blind? Usando medkit. A new reaper has arrived. You bet too big this time. Three enemy squads remaining. The show is about to start! Not a batata. Don't do it. A new heart. A new heart!